O cinema está te enganando. Você sabia que a pipoca pequena só fica lá pra você comprar a grande? Pois é, meus amigos, isso a gente chama de ancoragem. Já percebeu que o preço da pipoca pequena é sempre muito próximo do preço da grande? Com apenas alguns reais de diferença? Isso acaba passando a impressão para o cliente de que a pipoca pequena é muito cara e que com alguns reais ou centavos de diferença você consegue comprar a grande. O que acaba tornando algo bem mais atrativo para o consumidor.